Tem arremesso lateral. Gravenberg. Esse é Gravenberg. Salah manda pra área. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Aí o replay. O time abriu a jogada, cruzou na medida. Uma chance dessas na cara do gol. É só caprichar pra não errar. Bateu bem. E aí foi só fazer a festa. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com uma grande atuação.